Bora, bora, partiu o trânsito, né, Sônia? Boa tarde, pessoal. Vamos lá, gente. Vamos lá, que segundou. Segundou, vamos trabalhar um pouco. Trabalhar é que feriado é só amanhã, né? Feriado é só amanhã. Isso aí, chegando na rotatória, vai tirando o pé. Pode ir freando, vai freando, vai dizer a marcha. Aremesso para a direita um pouquinho, já põe a segunda. Não tem que parar, tá? Bora. Vem, aqui, ó. Vem, vem, bem na direita. Seta o pé esquerdo. Aproveitar, tá livre ali. Se não... Vai corrigindo isso. Se não, o busão leva na júpula. Opa, direita, sério. Seta. Tira o pé. Tira o pé. Você levou e já se perdeu no volante. É só ir observando o que o carro está fazendo. Você leva o volante até onde você quer. Se ele não fez o que... Não fez o que tinha que fazer. É, se ele não fez o que você precisa, ainda tem que continuar virando. E daí você vai corrigindo, né? Vai no freio. Alivia o pé. Vai chegando. Isso, embreagem. Não tem resistência à segurança. Isso aí. O Toto é esse mesmo, no começo. Não, não. No começo dá uma perdida, né? É. Vai enfrentar um pouquinho de trânsito, né? Um pouco de baliza hoje. Vou fazer um pouco de baliza hoje. Baliza e percurso, né? Baliza e percurso. Isso aí, segundinha. Sempre olhando pra frente, tá? É, pode tirar o pé que não vai dar pra mais sair. Aí, agora vai ter que ficar atrás. O volante já vai sair também. Isso. Deixei andando. Solta o freio. Não, não apagou não. Solta o freio, só. Isso. O certo aí era colocar uma primeirinha. Mas agora já desceu. Tá na descida, tá? Se tivesse na descida, já tinha parado. Já era, já não ia. Terceiro. Descido, todo santo, ajuda. Hum. Um pouquinho mais pra lá. A subida aí vai pegar a faixa do meio, tá? Não tem paralelo essa faixa de visão. Na hora que passar o sinal, você tem que deslocar um pouquinho pra esquerda aí. Agora enche o pé. Você vai parar no ponto, seu lado esquerdo tá livre. Seta e pode sair fora. Vai sair já. Reserva a seta. Passa bem o sinal. Passa o sinal, daí você volta. Aí, seta direita. Voltando aí. Corrigiu. Acelerando. Reserva a seta. Essa aí. Tá com a faixa de pedestre à frente agora, hein? Isso. Passa pra cá um pouquinho. Frenta, frenta. Alivia o pé. Primeira marcha. Primeira, já era. Já apagou. Partida. Bem de boa, né, mulher? Sem pressa. Agora aconteceu, galera. A situação que aconteceu lá atrás, né? Lá a gente tava na descida. E a gente tava comentando, na descida, todo santo ajuda. No plano e subida, você tem que agir, né? O carro quase para a primeira. A senhora tentou ir de terceira. Já era. O carro estanca na hora, tá? Parou. Parou. Ou quase parou. Primeira marcha. Aí agora aqui, esse sinal aí, não demora muito. Pior já, ele abre. Então aqui, tamo de primeirinha já, né? Só. Não aguardo. A Sônia já tá meio que achando o ponto da embreagem, né, Sônia? Uhum. Aí, essa embreagem já tá dando ponto. Na hora que a fila andar, é só tirar o freio. Acelerou e marcha. Aí, a gente vai virar, cuidado, que esse carro tá meio lento. Tipo assim, você vai com o acelerador bem leve, tá? Pra não alcançar muito. Daqui pra frente, já passou esses dois carros aqui, seta pra direita e vem na faixa da direita. Isso, segue reto. Desarma a seta. Pode ir, isso. Mais pra direita. Agora, a gente vai virar direita, tá? Freando, freando. Tira o pé, põe primeiro. Nossa, galera, tá no freio. Tá no freio. Você pode segurar, fica aqui mesmo. Esse sinalzinho demora abrir, tá? Pode deixar a embreagem afundada. Não, não acho a ponta agora, não. Tá em primeira, certinho, né? Tá. Beleza. A gente vai virar direito, tá? Pra deixar a seta ligada. Esse sinal aqui demora abrir, viu, Sandra? Tá. Esse sinal aqui demora abrir. Ele abre duas vezes pra quem ganha pra ele atacar, é. Depois abre o nosso. Pode ir meio que ajustando que vai abrir, ó. Óbvio. 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 Bem fechadinho na direita, tá? Fecha mais, fecha mais, fecha mais, fecha mais, fecha. Fecha. Vira mais esquerda. Ali é bem fechadinho, galera. Já começou a ir pra lá, o carro do lado aí meio arriscado. Não pode. Tem que sair fechando dos carros. Ali tinha que ser duas faixas de rolamento. Esse vai abrir três ali. Espreme. É, daí já viu. Complica pra quem não tá acostumado a passar. Fica assustado dois carros. É. Aí ele vai tirando o pé. Sinal fechado. Fica margeando a linha do meio, tá? E aqui tem uma faixa adicional pra quem vira a direita ali, ó. Se parar muito pra cá, bloqueia os caras. Não fica brabo. Não fica brabo. Luzinando ele. Vou descorregar mais um pouquinho. E aí. Beleza. Agora a descida, né? A gente tá de primeira. De boa. Isso aí dando a descida, galera. Pra quem, né? Tem dificuldade aí. É só tirar o freio. É só tirar o freio, né, Sônia? Vai falando pra galera aí como que faz, né, Sônia? É só tirar o freio. Deixa aí. Deixa rolar, né? Deixa rolar. Deixa o carro da frente andar, ó. É o carro da frente andou. Tira o freio. Vem acompanhando a embreagem, né? E já vai acrescentando aceleração junto. Isso aí. Só falta... Dá um soquinho assim pra endireitar a coluna. É, acertar a minha coluna aqui, ó. Eu tô com dor nas costas hoje mesmo. Tá uma endireitada, né? Terceirinha já. Já deu 3 mil juros lá. As crianças, no dia de um sextinho de semana, né? Que vão acompanhando o lugar agora. Todo dia. Torta lá, acerta aqui, né? É. Aqui os alunos fazem a massagem pra você. Ah, aqui é diária, né? Diariamente endireita ou entorta. Ou desentorta ou entorta de vez. É. Tem um carrinho sem de ré ali, ó. Olha a seguradinha aqui. Ele já mandou o carro. Reduzi a segunda. Isso. Vai liberando a embreagem. Deixa o carro andar. Sinal fechou. Pessoal, então, ó. Já chegamos na baliza aí. Vamos finalizar esse vídeo aí da... Sonia dirigindo o trânsito. Já tá aqui na baliza. E aí, já já a gente vai filmar a balizona aí. Já vai desviando o caminhão ali, ó. Desvia dele e marca a posição. Hoje, com grau de dificuldade aqui. Tem um caminhãozinho que ele fica parado aqui direto. Então, a gente tem que... Já passou. Agora passou. Então, daí a gente fica... A gente tem que desviar dele e fazer a ponta de marcação. Aqui, ó. Passou um pouquinho do ponto. Então, vai ter que voltar. Uma saneta no corte, entendeu? Um pouquinho. Isso. Então, já já vamos gravar uma baliza inteira da Sonia aí, galera. Até daqui a pouco, né, Sonia? Até daqui a pouco.